E aí pessoal? Boa noite pra todo mundo. Boa noite Túlio, tudo bem? Vanessa, Renata, boa noite Anderson, como é que você tá? Tudo bem? E aí Lelo, você vai entrar aqui ou você vai ficar mandando os bonequinhos rindo? E aí César? Boa noite. Danilo, boa noite, tudo bem? Professor Irã. Professor Irã é o cara, assisti uma live dele com a professora Edivana top. Gente, tô conseguindo apertar aqui não. Pronto. Tô Neu, Lelo, aqui na conversa. Vamos falar de como que a gente faz pra ganhar dinheiro com pecuária, hein pessoal? Sai do vermelho todo mundo. E aí? Agora sim, tudo bom, Lelo? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar a parada aqui. Tá bom, arrumou. Tá tudo bem? Joia, beleza. Bom te ver, a gente se fala muito, né? Mas a gente quase nunca faz chamada de vídeo, né? Acho que nunca fizemos, na verdade, né? É muito bom estar aqui com você, Lelo. Queria te agradecer demais, viu? Por ter aceitado. O Lelo, ele aceitou quando eu convidei, mas ele ficou protelando a data, né? Ele ficou, não, eu que tô com muita coisa. Aí vamos mais um pouquinho pra frente, mais um pouquinho pra frente. Mas a última cartada, nós tivemos que mudar uma data aí, ele aceitou mudar pra hoje. Eu falei com ele que isso é que dá ser amigo da anfitriã. Pessoal, queria muito agradecer vocês também que estão acompanhando a gente aqui, viu? Ô Lelo, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente. No nome do Grupo de Estudos em Forra de Cultura e Passagens aqui, da Universidade Federal de São João do Rei. Eu te agradeço, tá certo? Por ter aceitado participar e dividir um pouco do conhecimento que você tem aí nessa área. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, rapidamente, antes da gente começar, sobre a sua trajetória aí, como é que você foi parar nessa parte de fazer avaliação econômica. E não esquece de contar que foi meu professor de exterior e raças na Rural, tá bom? Ô Lelo, eu já tenho a impressão que eu sou mais velho, que a Janaína não é tanto, não, galera. Bom, boa noite a todos, né? Como a Janaína sabe, eu até resisti um pouco aqui, porque nessa parte tecnológica, né? Eu sou da época do pretinho básico, né? Aquele celularzinho. E aí, na pandemia, eu adquiri aí o telefone mais moderno aí, né? Bom, pessoal, a minha formação, na área de formação, sou zootecnista, né? Trabalhei como pesquisador na Agência Paulista de Tecnologia dos Agros Negócios, em Pindamonhangaba, né? Na APTA, São Paulo. Durante sete anos, mais ou menos, é, em torno de sete anos. Fiz mestrado e doutorado na UENF, em Campos Goitacazes. Sou ruralino, formado na Rural, né? Pouco antes da Janaína. Dei aula de Exterior e Raças, foi uma... Muito antes, pouco antes, não, muito antes. Fui professor da Janaína Exterior e Raças, né? Foi um desafio pra mim, porque eu estava recém-formado, e aí logo depois começou, durante os próximos dois anos, eu trabalhei lá. Mas foi uma grande experiência, uma grande vivência. E de lá eu fui pra Campos, aí de Campos eu fui pra Pindamonhangaba, São Paulo, e em 2010 eu me transferi pra UF, né? Universidade Federal Fluminense, no curso de Engenharia de Agronegócio. O único curso no Brasil, né? Que é com formação na área de Engenharia, né? Engenharia de Agronegócio, na UF. E tem uma cadeira de zootecnia, né? Tem uma cadeira de produção animal, e voltado muito pra parte de gestão, uma parte de análise econômica, né? A gente desenvolve isso com os alunos. Então, os nossos alunos, ele trabalha assim, ele vê a cadeia produtiva como um todo. Antes da porteira, dentro da porteira, e depois da porteira, né? Perfeito. E a minha cadeira, eu dou aula de técnicas pecuárias, e a aula também na área de planejamento e gestão de sistemas de produção agropecuária. Ok. Ô Lelo, então assim, a gente, quando a gente propôs esse assunto, a gente sabia que a gente teria umas perguntas, assim, bem... Talvez, assim, que não tivesse um número, né? Porque o produtor, ele sempre espera, você produtor que tá assistindo a gente aí, talvez a gente espera que a gente entregue pra vocês um número, né? Quanto tem que ser a retabilidade? Quantos animais eu preciso ter pra ganhar dinheiro? Como é que tem que ser todo o sistema? E a gente sabe que não dá pra gente responder isso exatamente, porque cada sistema é um sistema. Mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, Lelo. Até um produtor fez essa pergunta pra gente ali na caixinha que eu deixei, depois nós vamos abrir as perguntas aqui. Eu passei todas essas perguntas pro Lelo. Gente, eu chamo ele de Lelo, o nome dele é Afonso, mas eu acho que Afonso é o pai dele, então a gente chama de Lelo. Como é que é? O que você acha, na verdade? Eu não sei se eu tô falando o número certo, mas eu acredito que cerca de 90%, principalmente dos produtores de leite no Brasil, eles estão sempre no vermelho, né? Um grande parte desses produtores. Ao que se deve isso, né? De não ser tão rentável a pecuária? Por que que tá se trocando a pecuária por outras atividades agrícolas mais rentáveis, como por exemplo aí árvore, eucalipto, outras coisas, né? O que que você acha que explica esse cenário? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tinha que deixar claro aqui na nossa conversa, a importância do conceito de rentabilidade, né? Então, muitas das vezes, a gente vê o produtor, o técnico, o aluno, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, né? E esse conceito de rentabilidade, ele nada mais é que indica pra gente o grau de sucesso de determinado investimento econômico. Pra isso, nós temos que ter referências, né? Eu vou investir numa caderneta de poupança, que não é tão rentável, porque a inflação, muitas vezes, acaba superando ela. Eu vou investir num fundo de renda fixa, numa letra de crédito do agronegócio, uma letra de crédito imobiliário. Então, eu tenho que ter referências, né? De opções de investimento no mercado pra que eu possa entender se a minha atividade está sendo rentável ou não, né? Qual é a atratividade que eu tenho na minha atividade frente a outras opções, né? Então, o conceito da rentabilidade, ele é importante porque ele vai mostrar quanto de percentual eu estou tendo de remuneração naquilo que eu estou investindo, né? 5%, 10%, 50%, né? E aí, esse número, ele tem que ser uma referência. E o que acontece hoje na pecuária leiteira? O grande problema da pecuária leiteira, que não é de hoje, não, isso é histórico. É a política de preço do leite. E a gente descobre isso quando você faz uma análise sensibilidade de um sistema de produção e o principal item que interfere na atividade como um todo é o preço de comercialização do leite, né? E não é o produtor que define o preço de comercialização do leite. Quem define são as empresas, são as cooperativas, as indústrias lácteas, né? E elas ficam trabalhando em cima de uma margem que para o produtor, ele fica sempre ali na corda bamba. E muitas das vezes, por mau gerenciamento ou mau planejamento, ele acaba ficando negativo e acaba desanimando com a atividade, né? Só que muitas vezes ele não sai da atividade porque ele tem um ativo muito grande, mobilizado, com terras, óbvios, produtoria, animal. E aí ele fala, se eu vender tudo, mas aí eu não vou me pagar o que vale, então ele fica sempre ali. A gente brinca, a gente fala maçã no barro. Mas a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que trabalhar esse planejamento, essa gestão que a gente fala da atividade. Não só a leiteira, mas da atividade pecuária, agrícola, o que for. E como trabalhar isso? Por meio dos indicadores zootécnicos, que o pessoal da área de produção animal sabe muito bem, e os indicadores econômicos. Esses dois indicadores, ele tem que caminhar junto. Produtividade da vaca, produtividade por área, quanto que eu tenho que produzir por dia, e o custo disso? Quanto que me custou a mão de obra? Quanto que me custou o insumo? Deixa eu aproveitar, que senão eu esqueço, que senão eu não vou anotar aqui. Já que você falou desse indicador aí, qual você considera, num sistema de produção animal, seja bovino de leite, ou bovino de cultura de corte, qual você considera o principal índice zootécnico? O que você acha que vai ser o determinante no processo para poder melhorar a rentabilidade? Qual seria o índice zootécnico-chave para isso? O que o produtor tem que se preocupar mais? Primeiro, no índice zootécnico, ele vai partir da produtividade por área. Porque quando você coloca o preto da terra numa análise financeira, não é porque eu tenho a terra que ela não tem que me remunerar. Porque existe o custo de oportunidade do capital que está investido no patrimônio, terra ali. Se for aqui na minha região e não estiver dando dinheiro, vende para virar condomínio, que vai vender os lotes numa velocidade, você vai botar... Numa velocidade só. Então, a produtividade por área é importante. E para isso, se você acompanhar todas as lives que você já fez, falando de pastagem, falando de nutrição, falando da produção animal em si, esses indicadores têm que ser os melhores. Você tem que ter a melhor pastagem, você tem que ter adubação, você tem que fazer todo o investimento num sistema de produção para que ele seja sustentável. E sustentável é o quê? É sustentável não só para o meio ambiente, mas para o bolso do produtor. Então, quando a gente fala na pecuária leiteira, voltando aí na sua pergunta, na pecuária leiteira, eu tenho que lançar ações, a minha tomada de decisão, ela vai partir das informações que eu gerei quando eu faço uma análise econômica. Então, quando eu falo que o preço do leite, isso é sabidamente, os vários estudos que eu já fiz mostram que o preço do leite é o item de maior influência nos resultados da atividade, então eu tenho que pensar como que está o pagamento desse leite ao longo do ano? Como que é feito isso? Como que a indústria me remunera? A gente sabe que no período outono e inverno, período de baixa produção leiteira nas fazendas, devido a baixa produção das pastagens, eu tenho o quê? O melhor preço do leite. Uma maior remuneração. Uma melhor remuneração. Em algumas empresas existia aquela chamada cota dos três meses, melhores meses, outras têm a bonificação. Então, eu penso o seguinte, se eu remunero, se eu recebo um valor maior pelo meu leite nessa época, qual é o planejamento que eu tenho que fazer no meu sistema para nesse período eu ter uma maior produção leiteira? Porque os custos... Planejamento forradeiro. Eles vão estar existentes ali. Então, eu faço esse planejamento forradeiro. Aí, eu tenho que inverter, vamos chamar assim, inverter essa produtividade individual dos animais e curária para que eu tenha maior no outono e inverno, nesse período. Como eu faço isso? Eu posso, de repente, vou dar uma ideia, de repente eu fazer duas estações de monta no gado de leite, botar 60% do rebanho parindo ali em abril, maio, desde que eu tenho planejamento forrageiro, desde que eu tenho estrutura para alimentar essas vagas. E 40%, por exemplo, na estação das águas, primavera, verão, não na estação das águas, mas no período primavera, verão, é uma ideia. Sim. Muitas... Quando você faz essa colocação de que... Não é raro, tá, Lela? A gente observar que há um aumento na produção no período seco quando o produtor, ele sai do pasto no período das águas e vai para a silagem no período seco, tá? Isso não é raro você observar que quando vai para a silagem há um aumento na produção. Beleza, perfeito. Porque na época do inverno é a época que estão me pagando mais, né? E eu tenho mais produção de leite porque eu estou na silagem, né? Só que o que tem que ser pensado é que essa produtividade do pasto no período das águas, ela está muito aquém do que poderia estar porque provavelmente, em muitos casos, o pasto está mal manejado nas águas. Sim, sim. Isso existe, né, Lelo? O pasto está mal manejado. Existe, não existe. E uma coisa que tem que ser levada em consideração, queria que você falasse um pouco disso também, é que o custo da produção do leite na silagem ele é maior do que o do pasto, né? Mesmo que você receba mais... Deu uma travada na hora que você foi falando. Repete para mim. Travou aqui para mim. Tá. Você parou aonde? O que eu falei... Vamos lá do custo da silagem. O custo da silagem, a produção do... O custo de produção do leite com o animal na silagem é maior do que o custo da produção de leite com o animal no pasto. Sim. Embora ele receba mais na seca, então, né, o custo de produção está maior no período seco porque está com a silagem. Eu queria que você falasse um pouco da importância que é manter esse custo de produção mais baixo, porque ele fica menos dependente do preço que estão pagando pelo leite, não? Ou é impressão minha? É, aí eu... Nessa condição, a gente sabe que, né, quando você envolve uma produção de silagem, por exemplo, você está envolvendo maquinários, você está envolvendo armazenamento desse material, você está envolvendo, né, mão de obra para colher, para produzir a silagem e depois retirar e levar no coxo, né? Então, a gente sabe, isso aí é... Desde... década de 70, 80, se fala da produção de leite a pasto ser a mais vantajosa, mais rentável. Isso é fato. Na condição que nós não temos ou não fazemos adequadamente, se eu inverter esse rebanho e colocar ele para ter uma maior produção do leiteiro, eu teria uma melhor remuneração, né? Mas o objetivo maior é isso, é eu sempre explorar em países tropicais a exploração das pastagens, o potencial delas, né? Agora, não só o preço do leite. Quando a gente trabalha num sistema de produção e a gente faz o levantamento, um diagnóstico de toda... a caracterização de todo o sistema de produção, eu identifico por ordem de importância os itens que vão influenciar e vão impactar negativamente na minha atividade se eu tiver um aumento, por exemplo, 10% do preço de determinado insumo. Quanto que isso me impacta? E eu consigo ranquear esses itens. Quando eu faço esse ranqueamento, eu começo a atuar, né? Principalmente nos primeiros itens que estão sendo mais impactantes. Então, por exemplo, a gente sabe que é a mão de obra, né? Então, eu explorar a mão de obra com o potencial dela, capacitar a mão de obra, promover incentivos ao funcionário, alguns benefícios, isso faz com que ele se sinta satisfeito na atividade, no trabalho, no emprego e possa produzir mais. Porque uma pessoa insatisfeita, a gente sabe que ele pode simplesmente também prejudicar ali, por exemplo, por causa do leite, fazer um... desligar a geladeira, o tanque de expansão e o leite perder, a verdade, a gente sabe que o funcionário insatisfeito pode prejudicar a atividade. O uso, por exemplo, vamos falar das pastagens. Quando a gente pensa na intensificação das pastagens, que a gente aumenta o nível de adubação, por exemplo, aí, quando você faz uma análise de sensibilidade do sistema exclusivamente a pasto, aparece quem? Os adubos, nitrogenado, fosfatado, potássio, como itens sensíveis. Aí eu te falo, qual é o período que eu mais utilizo adubação nas pastagens? Outubro, novembro, dezembro, que eu tenho maior eficiência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar esse adubo no mês de outubro, se eu acompanhar a curva de preço dele, ele vai estar maior, lei da oferta e da demanda. Todo mundo está precisando. Então, a tendência do preço é aumentar. Eu tenho condição de fazer um estoque, de fazer um galpão lá na minha fazenda para armazenar? Por que não comprar naqueles meses em que o preço do adubo tende a cair? E muitas vezes cai 40%, 30%, 40%, dependendo aí das empresas, dependendo como está o mercado. Então, às vezes no mês de abril, maio, junho, de repente eu já fazer uma, separar um recurso para comprar o adubo. Aí algumas pessoas podem falar, mas aí você investiu lá em maio, junho, o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Sim, beleza, mas você tem um custo de estocagem, de galpão, para guardar? Mas eu garanto que esse custo é menor do que se você comprar na época que todo mundo está comprando, que o mercado está... Estratégia muito simples, né, Leandro? Essa estratégia muito simples você pode fazer uma economia significativa, né? Mas para isso tem que ter o quê? Planejamento, porque muitas das vezes o produtor não produziu alimento no período outono, inverno, aí quando chega mês de abril, maio, que as passagens estão diminuindo, ele vai fazer o quê? Ele vai cair em cima do concentrado. Aí ele vai cair em cima de comprar silagem do vizinho porque ele não produziu. Então, quer dizer, ele passa a gastar mais e não fez o planejamento que ele deveria ter feito no ano anterior para ter aquele recurso e investir em algo que ele vai precisar usar em outubro, novembro, podendo comprar com preço menor, mais acessível. Entendi. Pode continuar. Em relação à importância para a gente trazer aqui a ideia da gestão financeira, nós temos alguns passos que a gente sempre recomenda e algumas propriedades eu fiz e venho fazendo. O produtor tem que ter o que eu chamo de banco de dados. O que ele tem nesse banco de dados? Ele não anota lá se a vaquinha tal emprenhou, se ela pariu. Ele não tem aquele controle zootec ele tem que ter um banco de dados e um controle financeiro. Então é preciso que o técnico que vá atuar nessa área, na área de análise econômica, de propriedades, fazer o planejamento de uma propriedade para fins pecuários, ele tem que primeiro caracterizar todo o sistema de produção. Ele tem que definir, tem que estar bem claro. É uma produção a passo? Qual o tipo de experimentação que eu vou estar trabalhando? Qual a raça, de animais que eu vou estar trabalhando? Então você tem que caracterizar todo o sistema de produção. Caracterizando o sistema de produção, eu vou classificar os itens que compõem o meu sistema de produção em categorias. Mão de obra, manejo sanitário, manejo nutricional, gastos com impostos, fretes, o investimento, o valor que eu vou imobilizar em benfeitorias, em instalações, em equipamentos. uma vez que eu fiz isso, que eu classifiquei todos os itens do meu sistema de produção, eu vou precificar eles e eu vou anotar isso mensalmente. Quanto que custa a ração, o saco de milho, 60 quilos no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Porque quando ele cria essa rotina de anotações, ele cria também um histórico de preço. Ele tem uma série histórica da propriedade dele e da região onde ele se encontra. E a partir daí, ele também, a partir dessa precificação, a quantificação daquilo que ele usa. Por quê? Se eu tenho preço, se eu tenho a quantidade, se eu caracterizei toda a minha propriedade, eu consigo fazer uma análise econômica e a partir dos resultados que essa análise econômica me apresentar, eu vou fazer a tomada de decisão. Eu vou decidir se eu amplio, se eu fico no nível que eu estou, se eu tenho que reduzir alguma coisa. Aí ele consegue buscar o que a gente chama do ótimo econômico. Quanto mais eu produzo, o mais rentável é. Eu posso ter um produtor de leite de 10 litros a pasto, que a rentabilidade dele seja superior a um produtor que está produzindo 20, suplementando, entendeu? Então, cada propriedade, ela vai ter os seus indicadores. Cada propriedade vai ter os seus resultados. Aí você tem que entender se aqueles resultados econômicos apresentados satisfazem o anseio do produtor. Por isso que nós falamos no início da rentabilidade. Se você chega a um produtor e fala rentabilidade de 10%, 20%, 5%, aí tem que saber se ele, como taxa mínima de atratividade, ou seja, a rentabilidade mínima de atratividade que ele quer, leva ele à satisfação, a estar satisfeito com a atividade que ele está desenvolvendo. senão, aí eu tenho que lançar a mão da onde? Dos pontos críticos, daqueles itens que a gente identifica por meio de uma análise de sensibilidade que mais influenciam. Seja o adubo, seja a mão de obra, fazer mudança, para fazer a mudança, quanto que isso impacta no meu sistema? Então, essa seria a essência de um gerenciamento financeiro. Caracterizar a propriedade, definir os itens que compõem, ter os preços e a quantidade. A gente fez uma live aqui com o doutor Rodrigo Amorim da Embrapa, e aí quando o pessoal é da pastagem, eu sempre pergunto se eles concordam que o manejo de pastagem é um dos maiores gargalos da pecuária, se não o maior. Aí o doutor Rodrigo comentou com a gente assim, não, Janela, eu acho que é um dos maiores gargalos, mas tem um outro que eu gostaria de destacar. Eu não sei se você acompanhou a live dele, ele falou que é justamente isso, o produtor não anota nada, nem os seus entes zootécnicos, nem os seus entes econômicos, e que isso acaba sendo legal. Por que que a gente faz, por que quando você vai no médico, o médico pede um exame de sangue com um monte de coisa e não te receita nada? Só depois que você leva o resultado. Por quê? A partir do resultado, lá do exame que você fez, exame de sangue, o que for, ele vai fazer um diagnóstico e vai dar um parecer. A nossa propriedade, o nosso produtor tem que entender isso. Não adianta o técnico ir lá bater papo na propriedade, tomar um café, comer um bolão de fubá, que é uma delícia, se a gente é muito bem recebido pelos nossos produtores, sempre. Mas aí, quando eu chego para falar com ele, quanto que você produz? Qual o custo disso? Quanto você pagou? Ah, não, não sei. Ah, está na cooperativa. Aí fica complicado você fazer um diagnóstico, você fazer uma análise e pontuar para ele aonde ele tem que atuar mais incisivamente ali para reduzir aqueles custos. O objetivo não é quanto mais ele produz. Às vezes ele sempre fala, eu quero produzir mais. Eu escuto muito isso. Ah, eu quero produzir mais, não estou satisfeito. Não, você não é produzir mais, você tem que produzir o ótimo econômico para a sua atividade. Ah, mas meu vizinho produz 20 litros por vaca e eu estou produzindo 10. Não, o seu vizinho está produzindo 20, mas não necessariamente você produzir 20, você vai ser igual a ele. Entendeu? Então, o diagnóstico, ele é pessoal e intransferível, ele é na propriedade. Cada um tem o seu número, né? Aí, eu posso... Podemos aproveitar e pegar o gancho das perguntas que o Rodrigo fez? Você escutou lá, né? As perguntas. Você já quer pegar e já emendar isso aí, então? Você já explica a pergunta? Sim. Por exemplo, uma das perguntas que foi me falada, né? Dentro dessas que você me mandou, é qual a margem de lucro média em relação ao valor do boi gordo, né? Então, a pessoa perguntou, ah, quanto que eu vou ganhar, né? Quando se fala de lucro, é aquilo que sobra lá, que a receita cobriu os custos e aí essa sobra, né? Se transforma em lucro. Quanto que eu vou... A margem de lucro média no gado de corte, no boi gordo, né? Foi uma das perguntas. Acho que não foi isso que o Rodrigo perguntou. É, não. Essa não foi do Rodrigo, não. Rodrigo é do leite. A gente se fala... Hoje, antigamente falavam de 50%, mas muito antigamente. Hoje, a gente se fala entre 10% e 20%. Eu já vi produtores que falaram que vai investir em cria de gado de corte para vender bezerro, que está tendo 35% de rentabilidade. Só que fala, mas não mostra para mim aonde estão esses números. E aí, você sair propagando isso, 35%, todo mundo no Brasil vai querer produzir bezerro para vender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas se fala entre 10% e 20%, no caso do gado de corte, né? A rentabilidade em relação ao boi gordo. Deixa eu ver aqui a do Rodrigo. Tem umas outras que me perguntaram. Sim. A do Rodrigo, a primeira dele, começou com o modelo de fazenda rentável, né? Sim. Foi isso que ele falou. É um modelo de fazenda rentável. Quais seriam as porcentagens de referência nas categorias que compõem o fluxo de caixa? E para isso, auxiliar a tomar decisão. Nós temos vários trabalhos que mostram algumas porcentagens. Eu, particularmente, não gosto de pegar essa porcentagem e aplicar para aquele produtor. Eu gosto de dizer, você tem que atuar, você tem que gerar as suas porcentagens e aí você entender. Pô, se essa porcentagem é muito alta, eu tenho que reduzir ela. Mas nós temos as referências em que ultrapassam, né? Às vezes, mão de obra, até 30%, 20%. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Isso aí é uma opinião pessoal minha. Eu gosto de fazer do produtor, identificar ele e sentar com ele e mostrar. Olha, você está gastando, por exemplo, você está gastando 50% de adubação. Mas espera aí, mas o técnico recomendou e tal. Aí a gente tem que entender se ele está aplicando esse adubo corredamente, se ele está gastando mais, gastando menos. Não que a recomendação do técnico em relação à fertilidade do solo esteja errada. Não, não. Temos que entender se o uso... Eu já tive uma propriedade aqui, plantinho de eucalipto, que quando nós fizemos análise de sensibilidade, eles estavam gastando muita adubação. E aí nós fomos descobrir que os funcionários terceirizados que contratavam para fazer adubação, jogavam adubo no rio e não aplicavam. Por quê? Porque a propriedade era toda morrada. Aí ele tentava subir uma, duas vezes um morro para aplicar o adubo no pé da árvore do eucalipto lá. E aí nós descobrimos adubo escondido no meio do mato. Adubos que estavam sendo jogados dentro do rio. Olha só. Por quê? Porque não tinham acompanhamento. A propriedade é de 120 hectares de plantio, de reflorestamento. Entendeu? Então, mas aí fomos identificar que o custo estava alto na adubação, mas era por quê? Porque estava tendo desperdício. Aí o funcionário, acabei. Porque ele não controlava em toda a área. Ele falava, acabei. Aí o adubo, acabou. Aí comprava mais. Sabe aquela coisa? Então isso é... E a mesma coisa isso vai acontecer nas propriedades. Então essa recomendação técnica tem que ser respeitada e a gente entender se está sendo realmente aplicado da forma com que foi recomendado. Tá. Deixa eu aproveitar. Daqui a pouco você responde as outras. O William está perguntando aqui para a gente. Um abraço aí para você, viu? Se você tem utilizado alguma metodologia de análise de risco de investimento para definir a implantação de técnica de intensificação? Então, a gente tem um método de análise de risco, né? E aí, baseado no banco de dados daquele investidor, da informação das propriedades, a gente consegue refazer essas simulações, né? Por meio do método de Monte Carlo, é uma, né? Que a gente leva em consideração a oscilação de preço dos insumos, dos principais insumos que impactam no fluxo de caixa, né? Então, eu pego lá, meu fluxo de caixa tem lá 400 itens que compõem. Eu pego aqueles principais, né? Os que têm maior representatividade, que foi identificado em análise de sensibilidade, e a partir dele eu simulo, né? Opções ali de aumento e redução e, né? Como que vai ser o comportamento da atividade dele. É, então vamos continuar aqui, né? Tem uma outra em relação a quantos litros de leite por funcionário na propriedade, né? Essa é a pergunta do... Do Rodrigo. Do Rodrigo, né? Ah, quantos litros de leite um funcionário tem que produzir na propriedade? Tem estudos que demonstram que um funcionário tem condição de produzir, fazer a ordem, né? Com a produção de 400 a 500 litros por dia, né? Com a ordem, cuidando do rebanho. Aí, todo mundo fala, não, então, se eu produzo 600 eu vou ter dois funcionários, né? Até 500. Eu tenho que analisar vários fatores, né? Primeiro, qual o total de vacas que eu tenho para produzir esses 400, 500, 600 litros, né? Porque se eu tenho vaca de 5 litros, já pensou quantas vacas eu vou ter? 100 vacas para um funcionário manejar? Uma coisa é a produção de leite. Se eu tenho, por exemplo, vacas de 20 litros, né? Aí eu tenho 25 vacas, aí um funcionário consegue manejar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso em relação a somente usar o indicador de produção leiteira. Falo isso que eu já vi em algumas propriedades isso, né? Outro fator, qual é o perfil do meu funcionário? A idade dele? O funcionário com 30, 40 anos, ele tem uma disposição, ele tem um vigor muito diferente, muito melhor do que um funcionário de 60, 60 anos. Quando fala vigor físico, de conseguir manejar um rebanho, buscar vaca no campo, voltar, montar cavalo, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. A gente tem indicadores que mostram 400 litros por funcionário, né? Mas eu tenho que saber se esse funcionário... Eu fui numa propriedade semana basada, o senhorzinho produzia lá 120 litros com dois funcionários. E ele reclama do preço do leite, tá muito difícil, realmente. E os dois funcionários dele, se não caiu na compulsória, vai sair na expulsória, porque eram, assim, 60 e tantos anos. Dois funcionários com 120 litros por dia e tinha, acho que, 20 vacas, né? Produzindo 6 litros cada vaca. Aí tem a vaca que produzir 10. Então, assim, é muito difícil. Não posso botar um indicador se a minha mão de obra não tiver condição de alcançar esse indicador. Entendi. Aqui, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. O Genildo perguntou aí se você pode falar para a gente alguma coisa em relação, considerando o manejo adequado, onde você acha que vai ter maior rentabilidade em sistemas de produção afasta ou confinado? Eu, pelos trabalhos que acompanhei, que faço, e as propriedades que eu visito, a produção a pasto, ela é, sem dúvida, mais rentável. Ainda bem, eu fiquei com medo dessa resposta. A gente encerrava a live aqui, né? Por quê? Imagine só, qual é o maior componente, qual é o maior componente, qual é o maior insumo, o principal insumo da pecuária? Alimentação. É ele que vai mover todos os resultados. Imagine só, quando eu tenho o confinamento, eu tenho que colocar máquinas para plantar, máquinas para colher, mão de obra para abastecer coxa, abastecer equipamento. E na produção a pasto, quem faz isso? A vaca. Então, eu economizo, eu tenho que plantar, formar meu pasto, seguir todas as recomendações da nossa professora, a doutora Janardina, com adubação, calagem, manejo, altura, que nem o Sila falou semana passada, altura de entrada, altura de saída. Então, todo esse conceito que o canal Forja Cultura e Pastagem traz para a gente, todas essas conversas, tem que estar o quê? Redondinho, tem que estar, como diz, no fio do bigode. Tem que estar fazendo como realmente a ciência está mostrando. E aí, se eu tenho toda essa condição, essa alimentação adequada, de qualidade, eu coloco a vaca para ir buscar. Eu coloco ela, então eu estou economizando o transporte, eu estou economizando a colheita, eu estou economizando até de ter que armazenar aquele alimento para o confinamento. Então, a produção a pasto, ela é sem dúvida, eu já fiz alguns trabalhos aí com o sistema de produção a pasto, inclusive, do meu de doutorado, que foi em 2006, nós tivemos rentabilidades em torno, variando de 10% a 12%, utilizando o capim-mombassa, sistema de produção a pasto, com a suplementação concentrada de um quilo por animal por dia, durante aquele período suplementar. Não vou falar para todo mundo dar um quilo de ração só por dia. E a média de produção de leite das vacas em torno de 12, 13, 14 litros. Mas, isso era porque nós estávamos testando o sistema e testando o potencial ali do mombassa e do sistema a pasto, então, com baixo fornecimento de concentrado. Então, eu estou economizando, eu estou economizando mão de obra, equipamentos, combustível, porque a vaga faz esse processo. E mais, imagina eu ter que investir numa compra de trator, numa compra de implemento agrícola, eu imobilizo um capital financeiro em tratores, em colheitadeiras, e eu não uso esse equipamento o ano inteiro. Aí eu tenho uma depreciação, esse equipamento vai perdendo valor no mercado, vai perdendo valor ao longo do tempo. E eu não uso ele. Eu sempre falo, tive um produtor em Minas, na região de São Lourenço, Carmo de Minas, ele foi lá, formamos um pasto, comprou que era brisanta, tudo. Ele falou, ah, eu vou comprar um trator. Eu falei, para que você vai comprar um trator? Ah, porque eu preciso para arar a terra, gradear, porque aqui na região não tem quem fazer. Você vai prestar serviço para terceiros com o trator? Não, não, eu tenho que formar meu pasto. Eu falei, tá, você vai formar seu pasto em uma semana, duas semanas, sei lá, gradear, arar e depois plantar. Você vai usar esse trator durante três meses do ano? Aí como é que eu vou fazer um parênteses aqui, engraçadíssimo. Não sei se o Luciano que o Ovesan está acompanhando, eu vi o Luciano ainda há pouco, ele fez um comentário, eu espero que ele esteja acompanhando para ele não me deixar mentir sozinho, ele vai mentir comigo aí. A gente estava aqui fazendo uma roda de conversa com os produtores de ouvintes, eu achei interessantíssimo que no meio da palestra, fazendo lá a palestra, o produtor levanta a mão. Professora, quando é que eu devo usar o subsolador? Aí eu entendi, eu conheço a propriedade, não sei se você não lembra disso, eu falei, mas como assim, quanto você deve usar, você precisa de subsolador para quê? Não, porque eu comprei um e eu quero usar. Ele comprou, você comprou isso para quê? Entende? Ele está lá, entende? Então esse tipo de coisa acontece também, e não pode acontecer. Você compra um carro zero, quando você sai da agência, ele já perdeu 10% no mercado. Porque se for para eu pagar o preço dele, eu vou lá na agência e compro o neto. Exatamente. Então eu tento sempre falar isso, produtor, busque parcerias, busque serviços terceirizados, busque a cooperativa, então uma cooperativa forte que te presta esse serviço terceirizado, de fornecer o trator, o arado, o grade, a colheitadeira e o funcionário da cooperativa. Então por isso é importante o cooperativismo, importante o associativismo, rende os produtores, eles têm que se juntar. Ah, vou fazer compra de adubo, vamos fazer compra de adubo, você vai adubar a sua pastagem, eu vou adubar a minha, vamos fazer uma compra conjunta para reduzir frete, reduzir os custos fixos. Então quando você tem uma compra em escala, você consegue melhor esse preço. Só que os nossos produtores de leite, eu falo isso para eles, eles não se unem, parece que eles querem competir entre eles. Vamos pegar os exemplos do agronegócio, as grandes indústrias, a cervejaria, por exemplo, Ambev, a Ambev juntou lá um monte de marca, as grandes empresas, Sadia, Perdigão, por que eles estão se juntando? Então vamos pensar, se os grandes empresários estão fazendo isso, nós produtores rurais, temos que ser empresários. Uma vez eu fiz um artigo, que eu escrevi no artigo, não, porque o empresário rural, o revisor me marretou, não é empresário rural, ele é produtor rural. Falei, não, ele tem que olhar a atividade dele para o negócio, tem que mudar o conceito. Isso foi lá atrás. Aí como eu tomei porrada com esse termo empresário rural, aí eu desisti, eu falei, você desistiu dele, não deveria ter desistido, mas voltava o artigo, por favor, substituir o empresário rural para o produtor rural. Por que? Porque você tem que olhar a atividade como um negócio. Ninguém fez voto de pobreza para ficar produzindo, se não, para perder dinheiro, para rasgar dinheiro, não. Não é louco. Então a gente tem que ter o conceito empresarial, e o conceito empresarial é ser tudo que vai se fazer tem um custo. Quanto que vale o dinheiro? O dinheiro que eu vou botar nisso, ele vai me render mais do que ele, da onde ele está aplicado ou não? Sim ou não, eu coloco o não, dependendo da resposta. E aí, como que eu vou saber se eu tiver o meu banco de informações? Se eu tiver quanto que me custou tal insumo? Se eu tiver a rentabilidade da minha atividade? Nós temos vários, a engenharia econômica, ela disponibiliza várias ferramentas para análise. Se a gente avançar na análise econômica, nós temos aí, por exemplo, a teoria de opções reais, que você utiliza a flexibilização do preço ao longo de um horizonte temporal para dizer para o cara se ele amplia, se ele fica parado esperando o melhor momento, se ele para, entendeu? Agora, eu nunca falo para o meu produtor abandonar uma atividade. Eu sempre falo para ele, vamos fazer o diagnóstico, identificar os problemas e resolver. Uma vez que o problema for identificado, aí eu vou atuar. se você não conseguir resolver e não conseguir reverter esse quadro, aí, infelizmente, não dá para ele ficar. Ô, Léo, deixa eu aproveitar o gancho, esse raciocínio aí, eu acho que essa foi a pergunta, não lembro o nome da pessoa, eu acho que a pergunta foi nesse sentido, esse raciocínio aí de que mesmo no semiárido onde a gente tem esses problemas sérios com a estacionalidade de produção, ainda assim, você acha que o sistema de produção a pasto, ele fica um pouco mais, ele é mais rentável do que o sistema no confinamento? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando você está no semiárido, você tem um grande problema de forrageiro, de alimentação ali disponível, você vai ter que lançar a mão de alternativas. Antes de eu pensar num confinamento completo, num ciclo completo, fechado, animal, eu tenho que buscar na minha região, na minha localidade, se eu tenho alternativas de alimentação. Por exemplo, lá em Petrolê, nós fizemos um trabalho de análise econômica com o nosso amigo Fabinho, Fábio Nunes, lista lá, confinamento de ovinos. Na região lá, tem uma empresa de produção de óleo, de algodão, aquela coisa toda. Aí tinha o subproduto, o farelo, que para a empresa era um, abre aspas, um lixo, ela não tem o que fazer. E aí ela estava querendo testar, porque vi que a ruminante aproveita, os ovinos lá. Então, antes de eu pensar em confinar ele totalmente, eu tenho que pensar em alternativas, em subprodutos da indústria animal, que tem na minha região que eu posso ser aproveitado. Aí o pessoal fala, e o uso de irrigação? Eu tenho que fazer uma análise econômica, fazer uma orçamentação parcial para saber se a implantação de uma irrigação, ela vai, vai ser vantajosa. Então, eu não posso sair dizendo, faça isso, faça aquilo, e leve como uma, um tutorial para aquele lugar e todo mundo tem que fazer aquilo. Não tem receita, né, Leandro? Não tem receita. É o que eu falo, porque, qual é o maior problema aí? Eu tenho que entender se o meu produtor, ele tem a capacidade tecnológica de absorver aquele sistema. Quando se fala de confinamento, tudo bem. Não é que eu sou contra o confinamento, não, viu, gente? Eu acho que ele tem um momento que ele tem que ser utilizado. Um acabamento, por exemplo, quando você quer melhorar a qualidade da carcasa para entregar o boi terminado, né? No gado de lei, dependendo da raça, se é uma raça muito especializada, a gente sabe que raça holandesa não pode ficar subindo, descendo o morro, né? Então, você tem ali um, você tem um momento. Então, tudo isso vai do perfil. Eu tenho que entender se o meu produtor a capacidade dele de assimilar aquela tecnologia ou aquele sistema é compatível. Então, eu não posso chegar e passar uma receita de bolo. Às vezes, o meu vizinho dá certo, mas na minha não dá. É, isso entra quase tudo na agropecuária, né, Lela? É uma mania da gente achar que o que vai funcionar para o vizinho funciona. A gente tem um questionário aqui que a gente faz diagnóstico da pecuária e a gente pergunta, né? De onde vem as informações técnicas que você recebe? E o vizinho é uma das alternativas, é a que ganha sempre. Que ganha sempre. Ah, o meu vizinho é sempre o vizinho. É, o vizinho é sempre, é sempre o vizinho. E é interessante porque os dois vizinhos responderam a mesma coisa. Então, eles trocam umas ideias bacanas, entendeu? Vira uma lei, né? Vira uma lei, um decreto. Exatamente, a rede deles ali é bem interessante. Por exemplo, quando eu analisei três sistemas a pasto, né, que foi o bombaça e a suplementação com cana forrageira, silage de sorgo e aveia preta. Quando eu avaliei, aí as rentabilidades oscilaram em torno de 8% a 11%, nessa faixa, é 8% para um, 9% para outro e 11% e pouco para outro. Quando eu analisei isso, falava, de cara, naquela condição experimental, a aveia foi melhor. Mas era aquele período de 3, 4 meses. 3 meses lá. Aí, quando eu fiz a análise de sensibilidade, começou a aparecer itens que eu vou explicar agora que me fizeram concluir que esse primeiro sistema não era o melhor. Por exemplo, quando apareceu que a aveia preta demanda, se não tivesse a subsemeadura junto com a graminha. Era uma área, é tipo um banco de proteína, vamos dizer assim, um acesso restrito, controlar duas vezes por dia, que era o passo de aveia. Então, eu demandaria uma área maior de aveia. Aí, quando eu fiz a análise de sensibilidade, me apareceu que a compra da terra ou o valor da terra para produzir aveia era um item sensível. quando eu fui para a silagem, apareceu que o custo com contratação de serviço para a opção da silagem, de margem, equipamento, era sensível. Quando eu fui para a cana, o custo de mão de obra, que eu chalei de mão de obra temporária, para fazer o manejo canavial, colher, cortar, fazer a leira, adubar, recuperar o canavial, porque senão você perde ele, né? Aí, eu cheguei com os alunos e falei, qual sistema é melhor? Ah, esse é melhor, aquele é melhor. Sempre ia no de melhores indicadores financeiros. Eu falei, não. todos os sistemas são bons. O de 8,5%, o de 9, tantos por cento, o de 11, tantos por cento. Por que que eles são bons? Porque a rentabilidade deles foi maior do que a taxa mínima de atratividade que nós definimos, que na época foi de 6%, que era o que a poupança remunerava. Professor, mas o de 11, eu ganho mais. 11,91, eu ganho mais. Aí eu falei, tudo bem, só que o de 11,91, eu demando uma área muito maior de terras, para produzir a passagem de aveia. Será que o produtor tem essa área disponível? Ah, mas de repente ele está numa região que ele tem mão de obra disponível, ou a mão de obra familiar, tem mais filhos, então ele consegue reduzir o custo da mão de obra familiar, usando a mão de obra familiar. Ele não tem muita terra, então ele não tem muita terra, mas tem mão de obra, então ele parte para a cana. Ah, mas o outro produtor, ele está numa região que tem uma cooperativa forte que faz o treinamento de uso de máquinas, frator disponibilizando para o produtor. Aí, ele não tem mão de obra, mas ele tem a máquina. Então, o sistema mão-basta com silagem é mais indicado para isso. Então, assim, pela maneira que identifico os itens, eu consigo caracterizar o perfil e empadrar o meu sistema no perfil daquele produtor. Pessoal, desculpa aí, porque agora os cachorros resolveram agitar o esquema aqui, né? Solta os cachorros, eles estão todos soltos. Esse é o problema, Eduardo, é que eles estão todos soltos. Eu devia prender ela atrás e não deixar eles aqui, ó. Desculpa aí, tá, pessoal? Aqui, alguém brincou aí, falou, a gente estava brincando com a história do vizinho, alguém brincou e falou assim, se o vizinho for a professora Janaína, né? Se eu for a vizinha do cara para poder dar as indicações, como a boa sacada. Não, se for, eu vou ajudar o vizinho eu vou até pedir para alguém ir lá poder dar uma acalmada nos cachorros, porque hoje eles estão... Ô, Léo, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta do Gil, tá? Depois eu vou subir um pouco mais as perguntas. O Gil é um produtor bem bacana que acompanha muita gente na página, a gente conversa muito e está até no nosso grupo de assistência aí no projeto de recuperação de pastagens, tá? Ele fez uma pergunta, ele está querendo comprar uns coxos eletrônicos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses autoinvestimentos que as pessoas às vezes querem fazer sem se preocupar com outras coisas mínimas, né? Você pode dar um alô para a gente? eu vi a pergunta dele, né? O investimento, eu vou achar aqui, que eu até anotei aqui, depois eu vou passar para você algumas respostas que você tem que encaminhar para ele, né? Deixa eu achar aqui do curso de... Luciano, eles comem bem, Luciano, é tudo ração super prêmio, é porque está passando algum cachorro na rua, com certeza, eles ficam tudo agitados, mas aqui em casa tem mais cachorro que gente, né, pessoal? Mesmo com vocês aqui na live, daqui a pouco ainda está dando mais cachorro que gente. Mesmo com nós todos juntos aqui, é cachorrado danado. Bom, em relação ao coxo eletrônico, eu vi a pergunta, né, falando que monitora o consumo, monitora o ganho de peso, no ganho de ar, no semi-confinamento, foi a pergunta dele. Vamos lá. A zootecnia de precisão, ela é uma realidade, né, hoje. A agricultura de precisão é uma realidade. eu não sei se você viu recentemente aí, eu não sei há quanto tempo, porque eu não acompanho tanto, mas agora estão botando luz para melhorar o crescimento da sorrageira, né, uma coisa assim. Isso demanda o quê? Altos investimentos. Então, assim, eu não posso olhar uma tecnologia que está chegando e achar que ela vai resolver o meu problema se eu não consigo nem fazer uma neve da sorrageira, por exemplo. Então, eu boto um coxo eletrônico, mas eu não consigo produzir uma silagem de qualidade para fornecer nesse coxo eletrônico. Entendeu? Então, eu sou muito, assim, crítico do ponto de vista, não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia é importante, o monitoramento é importante. Mas a zootecnia de precisão, como eu falei, os estudos estão aí trabalhando, a própria Embraba vem atuando, ela tem essa área, né, tem, tem. Ela tem essa área de agropecuária de pressão, né, eu acho interessante, eu acho importante, porque muitas vezes também a mão de obra nossa está ficando escasta, então, alguns... Todo mundo fugindo, muito do mundo rural, né, Lela? Isso aí é um problema do mundo rural. Para as cidades, todo mundo é o resto rural muito grande, né? Então, as atividades que podem, algumas atividades que podem ser robotizadas, que podem ser, né, fazer uso de equipamentos, eu acho válido. Só que eu sou crítico do ponto de vista do investimento, do capital que você vai imobilizar. Quando você põe um capital alto na tecnologia, essa tecnologia tem que se pagar. Ela tem que pagar esse investimento ao longo do tempo, né, porque esse equipamento, ele vai requerer manutenção, ele vai requerer assistência técnica especializada, né, então, assim, você tem os blocamentos do técnico, você tem, por exemplo, balança eletrônica. Eu trabalhei com a balança eletrônica em Benamangaba, eu mais ligava para a empresa para ela poder me ajudar a fazer ela funcionar, o cara capacitava. Quando eu ia botar para funcionar, aí fomos descobrir que o fio que passava por baixo tinha umidade e interferia na transmissão de dados. Sabe, então, e o nosso custo era alto porque era mais fácil pesar ou na fita ou na balança mecânica mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não sou contra, mas eu sou criterioso na tomada de decisão. para eu chegar nesse nível de zootecnia de precisão, eu tenho que estar com o meu sistema funcionando redondinho e gerando lucro. Gerando lucro. E esse lucro permite novos investimentos. O Romulo fez um comentário que eu balancei a cabeça quando você falou do negócio ficar botando luz e tal, que eu balancei a cabeça negativamente. A ideia, Romulo, é exatamente essa última fala do Lelo aí, que a gente não consegue fazer o básico, alguém falou para não colocar cereja em um bolo mal feito, e já está querendo fazer outras coisas. Na semana que vem, nós vamos ter uma live aqui, Lela, aproveitando a rádio Tatiá para dar as notícias da semana. Alô, alô, atenção, notícias da semana. Na semana que vem, nós vamos ter aqui o professor Leandro Barbeiro, ele vai falar um pouquinho para a gente de cereja do bolo em adubação de pastagem. Nós vamos falar um pouquinho de adubação foliar, mas aí nós já estamos partindo do princípio, que tudo está ok. Aí sim você pode partir, porque assim, Lelo, manejo de pastagem também é tecnologia. poxa automática essa pequenininha de precisão, né? Então a gente vai falar da tecnologia da adubação foliar, né? Então eu balancei a cabeça, Romulo, exatamente por isso, tá? Porque a gente tem que aprender a manejar melhor os nossos passos para começar a pensar nessas outras tecnicas de precisão que podem entrar nesse sistema. Também como o Lelo não sou contra, tá? Mas a gente tem algumas coisas para a maioria dos nossos produtores que ainda precisam ser vistas. Não dá para excluir todo mundo, né? Mas também não dá para incluir todo mundo, né, Lelo? Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Genildo. Qual o modelo de custo de produção que você gosta? Você leva em consideração os custos com a mão de obra familiar? Quando você considera o custo? Isso. Eu gosto... O que eu faço? Quando eu faço um planejamento, que eu vou fazer o planejamento financeiro, A análise econômica, eu sempre coloco o que eu chamo de prolabore. Prolabore da família. Por quê? Essa família está trabalhando, ela tem que ser remunerada. Na pior das hipóteses, se você tiver negativo e tirar o prolabore e o sistema ficou positivo, a família não está ganhando dinheiro, mas está vivendo ali. Entendeu? Então, eu sempre gosto de colocar um prolabore. Se é funcionários terceirizados, contratados, é uma coisa. Agora, a mão de obra familiar, ela tem que ser remunerada. Todo mundo trabalha, todo mundo merece. Por quê? Eu não posso tirar da propriedade dinheiro para pagar a água e a luz da minha casa. Eu tenho que tirar de onde? Do meu prolabore. Eu tive um caso de uma empresa aqui, aqui na região, em uma indústria de plástico, de embalagens, que o empresário procurou a gente porque ele queria entender por que os negócios dele não estavam indo bem. A empresa estava produzindo, estava vendendo, mas ele não via lucro, ele não via o dinheiro. Aí eu falei, você vai ter que abrir o caixa da empresa, tudo que entra, tudo que sai, para a gente... Quando ele abriu, que a secretária dele falou, nossa, gente, agora vocês complicaram a minha vida. Eu falei, mas por quê? Tem coisa aqui que eu nem consigo acompanhar. Aí quando fomos ver, tinha cartão de crédito da esposa, combustível do carro do filho, tudo entrando lá no caixa, no setor financeiro da empresa. Da empresa. E eram contas altas. Aí quando nós chegamos, eles falaram, olha só, sua família, como é que gata? Então eles estão sangrando, eles estão minando a empresa. Não, você vai pegar o cartão de crédito da esposa, do filho, abastecimento de carro, isso aí vai sair do seu prolabórico, nós vamos colocar aqui. Você vai ser remunerado pelo seu trabalho. Exatamente, vai ser remunerado pelo seu trabalho. Então isso também tem que ser feito. É o que eu falo do empresário rural. Ele tem que ter direito a um salário, o que seja 100 reais. Ele vai ter que aprender a pagar as contas dele com 100 reais. Não é ficar sangrando a atividade. Então eu sempre considero. Eu falo, até nessa empresa era o seguinte, o cara não tinha vigilante à noite, guarda, mas ele tinha quatro cachorros lá, quatro cães, para cuidar. Eu falei para ele, a ração do cão, os veterinários, tem que entrar no seu serviço de carro da empresa, porque o cachorro está trabalhando, e está vigiando a empresa. Você está economizando no vigia no turno, mas o cachorro está cuidando. Entendeu? Então são pequenos detalhes que muitas vezes o produtor não considera. E aí sangra demais a empresa, ou também ele está ganhando dinheiro. Aí o pessoal da produção de ovino tem que colocar o border collie e o mariemano nas contas, não esquece disso não. Quanto que come de ração de mariemano. Ração, veterinário, vacina, isso aí. Colocar tudo aí. Teve uma pergunta que foi sobre o custo médio gasto no período do nascimento, a primeira aparição. Isso. Aí qual é o número, qual é o valor? É o produtor... Eu não sei se foi o Jean. É, não sei se foi o Andrei ou se foi o Jean, não sei. Aquele que mandou quatro, cinco perguntas. Ah, é o Gil, é o Gil daqui da região. É. Então, da região. Aí ele perguntou qual que era o custo médio do período do nascimento até a novilha, até a primeira parte. Aí eu vou falar pra ele, qual o custo médio? Não sei, eu tenho que ver a sua propriedade. Quanto você gasta pra produzir essa novilha? Qual o sistema de produção, né? Qual o sistema de produção que você vai usar pra produzir essa novilha? Qual o seu sistema de criação dos bezerros? Casinha, coletivo, solto, entendeu? Não sei. Eu tenho que levantar pra dar um valor. Agora, aí é fofo porque quando a gente fala assim, aí a pessoa fala, pô, o Caboclo é liso, ele esquivou, fugiu e não falou. Mas nós temos, assim, referências. Por exemplo, eu vou dar uma referência aqui no estado do Paraná, quem conhece a região de Castro, né? Que é uma grande base eleiteira, muito forte, Castrolanda, Batavo, né? Castro, Carabeí, Vítima Arsum, Aquela região toda ali, Ponta Grossa e tal. Ali, a cooperativa fez um trabalho de levantamento de custo, né? Junto a vários produtores e ela fez um padrão de comercialização de preço na época entre 2006 e 2010. Foi quando eu acompanhei, comprei bezerros lá, comprei bezerros lá, né? E aí, como é que eles fizeram? Eles pegaram várias propriedades, estimaram o custo que cada produtor tinha e geraram uma informação. para aplicar para todos os produtores. Pode ser que um produtor ganhava um pouco mais e outro ganhava um pouco menos em função do que eles fizeram. E como que foi praticado esse preço da bezerra comercializada? Eles colocaram um salário mínimo para ela cair da vaca. Vaca pariu um salário mínimo. Você nem cortou um bigo, ela já vale um salário mínimo. A partir do nascimento, eles cobravam na época, isso é dado de 2006 a 2010, eles cobravam na época R$ 5,00 a diária. A partir do momento que ela nasceu, caiu ali no chão, ela já vai pagar uma diária, igual você vai para o hotel. Aí ela era computada no preço final dela R$ 5,00 a diária até, se não me engano, 30 dias de vida. A partir de 30 dias até 90, ou seja, com 60 dias, essa diária passava a ser R$ 4,00. E a partir de 90 dias, R$ 3,00. Então você ia comprar a bezerra, ele vinha com a ficha, foi um lugar que eu me encantei com a organização dos produtores, com o controle dos animais, as informações, tudo anotado, tudo registrado. Aí ele chegava lá com a bezerra, a bezerra tal, filha de fulano, ele nasceu tal dia. Então um salário mínimo do dia que você está comprando, do ano que você estava comprando, um salário mínimo, e ela está com 42 dias. Então ele pegava 30 vezes 5 e 12 vezes 4. E aí ele dava o preço final. O preço final dela. E outra coisa, não negociava, não dava desconto, e se você abrisse a boca para falar assim, pô, eu vou levar 20, dá um descontinho, ele falava, se eu não quiser, deixa aí, eu tenho que ir lá tirar leite. E largar você. Os caras são assim, sabe? Por quê? Porque ele sabe o valor que é o animal dele, ele sabe o trabalho que dá para criar. Ele valoriza o produto dele e outra, garante a qualidade genética que ele está te entregando. Porque nós trouxemos, no projeto que eu tive lá em Binamonhangaba, nós trouxemos no primeiro lote 102 novilhas, bezerras, 102 bezerras. E duas delas eram maninhas, não desenvolveu. Nós ligamos para a cooperativa, eu acho que era uma da Batava e outra da Castrolana, falamos com o técnico, ele falou assim, sem problema algum. Quando vocês vierem fazer uma nova compra, nós vamos mandar um animal a mais. Aí falamos, e o animal aqui, a gente leva ele para vocês, aí fica complicado, não sei o que. Falamos, não, pode estar com esse animal aí. Ou seja, eles confiam na sua palavra. Do mesmo jeito que eles querem que você confie no preço deles e valorize o produto deles, se você, por lá, que o animal teve algum problema. Olha, chamou o veterinário, o veterinário se deu um diagnóstico, emitiu um laudo. Eles confiam. Sabe? Então, é isso, isso é o quê? Isso é empresa. O cara é empresário. O cara tem, ele olha o negócio dele. É, o empresário rural que você comentou aí. É o tal empresário rural. Não é o produtor rural, é o empresário rural. Empresário rural. E o cara fala, quando ele, ele não negociava. E outra coisa, a bezerra só sai daqui a hora que o dinheiro tiver na compra. Uma galinha da vista. Aí a gente volta, nós voltamos para São Paulo, tivemos todo o trânsito para comprar, depositamos, aí a gente deposita, ele fala, olha, tal dia você pode vir buscar tal horário. Você chegava na propriedade, os bezerros estavam separados, separadinhos, com a documentação em dia, com a GTA, com tudo, toda a documentação preparada. E um detalhe, a partir do momento que você fechou o negócio e pagou, ele continua criando a bezerra nos mesmos moldes que ele sempre criou. Moldes que antes. Ô Lelo, vai cair aqui, o Instagram já abriu a nossa contagem aqui, já vai cair até o momento a nossa live, já, rápido, passa muito rápido. Ô Lelo, eu queria agradecer demais. Pois é, aí não dá tempo, né? Pessoal, eu queria agradecer demais vocês que ficaram com a gente aqui, Lelo, eu queria te agradecer muito, eu acho que esse é um tema que a gente comenta muito pouco, principalmente a gente que trabalha na área de pastagens, a gente entende muito pouco, fala muito pouco, então assim, eu fico muito feliz de ter trazido um tema um pouco diferente, mas extremamente importante, aqui, tá? Só para responder rapidinho, eu e o Iago, qual que seria mais rentável para o produtor? Comprar novilha fornada ou a recria? Vai cair aqui a qualquer momento, Lelo. Como é que é? Comprar? Tenta ler aí a pergunta dele que está subindo aqui, o pessoal está agradecendo, você está conseguindo ver. É. Pessoal, muitíssimo obrigado, não vai dar tempo, Iago, do Lelo te responder, mas depois você pode me mandar, Iago é meu aluno. Manda que a gente... Lelo, muitíssimo obrigado, meu amigo, meu parceiro de Facebook, é com o Lelo que eu coloco aquelas gracinhas, ele, o Eden, viu? Vocês estão conhecendo ele agora, estamos firmes na nossa competição. A nossa competição é fantástica. quem acompanha a gente no Facebook vai ver como é que é. Pessoal, um abraço enorme para todos vocês, Lelo, fica com Deus, muitíssimo obrigado, meu amigo Ruralino, zootecnista top, muito obrigado por todo o trabalho. Janaína, parabéns pelo canal Foge Cultura e Pastagem, acho que é uma oportunidade grande. né, e